Em um mundo de cores Onde a natureza se revela Caminhamos por trilhas Uma jornada tão bela Montanhas sussurram segredos ao vento No eco dos bosques Há um chamado um tempo Caminhos verdes Nossa filha de amor Na dança das folhas E com o clamor Preservar, cuidar É nossa lição Na sinfonia da terra Somos uma canção Rios que contam histórias Pedras que guardam segredos No coração da floresta Desvendamos enredos A fauna sussurra Em harmonia selvagem Estrofe um mundo de cores Onde a natureza se revela Caminhamos por trilhas Uma jornada tão bela Montanhas sussurram segredos ao vento No eco dos bosques Há um chamado um tempo Caminhos verdes Caminhos verdes Nossa filha de amor Na dança das folhas E com o clamor Preservar, cuidar É a nossa missão Na sinfonia da terra Somos uma canção Rios que contam histórias Pedras que guardam segredos No coração da floresta Desvendamos enredos A fauna sussurra Em harmonia selvagem Neste palco verde Onde a vida faz sua viagem Entre sombras de árvores